Ele já entregou um grupo de dança e funk, agora vem do MC Leandro. Vou ver o que você faz. Você vai dançar ou vai cantar? Eu vou cantar. Vai lá, gente, vai lá. Quem sabe vem. Vai, geral, geral. Essa, essa tá estourada. Oi. Oi, quem sabe aí na plateia. Solta aquele beat gostosinho. Solta aquele beat gostosinho. Desenrola, bate, joga de lá. Desenrola, joga de lá. Havaiano tá lançando essa braba pra menorzinho. Havaiano tá lançando essa braba pra menorzinho. Desenrola, bate, joga de lá. Desenrola, bate, joga de lá. Havaiano tá lançando essa nova. Havaiano tá lançando essa braba pros menorzinho. Bicho diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho. Pediram lançando a braba pros filhos. Tu manda na mala em molência, na pura envolvência, é muito estiloso. Acompanha os reis da dança nesse hitzinho. Desenrola, desenrola, bate, joga de lá. Havaiano tá lançando essa braba pra menorzinho. Havaiano tá lançando essa braba pra menorzinho. Desenrola, bate, joga de lá. Desenrola, pensa, ratinho. Havaiano tá lançando essa braba pra menorzinho. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Sérgio Reis não. Sérgio Reis não. Sérgio Balando. Errou. 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 Atenção, atenção. Dá o remédio pra ele. O cara tá maluco. O cara tá maluco. Tá me chamando de Sérgio Reis. Sérgio Reis vai entrar daqui a pouco. Sérgio Reis. O senhor tá com algum problema na cabeça? O meu problema é você. Que eu já pedi pra te mandar embora. Desenrola. 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 Mas a produção... Não, mas ninguém deu. Eu vou ser... Só vou dizer uma coisa pro senhor. Silvio Santos... Silvio Santos voltou. Silvio Santos já está de volta. E o senhor sabe, se eu der um telefoneiro pro Silvio Santos, quem roda é o senhor. Porque eu tô aqui é muito mais... Só fique pianinho porque eu tô aqui é muito mais... Ó. Ó. Vai ligar o time. Vai dar merda. Vai dar merda. Não fala isso sério não, que é coisa preta. Pelo amor de Deus. Fica tranquilo. Não dessa ideia que ele já tá... Eu só tô brincando, meu irmão. Brincadeira, que é isso. Brincadeira. É. Qualquer coisa, bate de latinho e dança de latinho. Dez ouviu? Olha. Essas meninas estão de parabéns. Como vocês são sexos. Como vocês são bonitas. Como elas são bem. Me dá merda. E você é o glu-glu. Você arrebentou. Você é iê-iê. Você é glu-glu. Você vai levar mil reais. Ciro Botini. Eu. Vendedor de panelas da América do Sul. Vamos vender tudo, ratinho. Agora. Qual o produto que você mais gosta de vender, Ciro Botini? Ah, ratinho. Panela. Celular. TV. Qualquer coisa, Botini. Qualquer bagaça que jogar na mão. Se for um produto bom. Vamos vender. Vamos vender. Uma das vezes que a Telecena mais... Fala a verdade, você. Mais vendeu foi você fazendo a propaganda? Uau! Muito obrigado. Tô falando. Quem me disse aí foi o Tadeu. É? Que é o diretor lá da Telecena. Falou pra mim assim, ó. Uma das vezes que a gente mais vendeu foi com o Ciro Botini. É o meu Ciro Botini. Ó. Então, Tadeu. Quem vende, vende. Quem não vende, não vende. Acabou. É isso aí. Tadeu, pode contratar de novo, hein. O Tadeu quer saber se você vai no casamento dele no dia 2 de julho. Estarei lá? Eu estarei lá? Eu estarei lá? Eu estarei também, Tadeu. E eu vou também. Não foi convidado, mas eu vou. Vou vender, vou vender. Vai lá. Ô, ratinho. Ó. O MC Leandro. Assim, eu confesso que não sou um grande fã desse estilo musical. Mas, ele ganhou a plateia. Eu entendo que dentro do negócio, ele fez direito da... Eu pensei que era o Cátaro cantando. Mandou bem na dancinha, no rebolado. Acho que foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Dança de ladinho. Dança de ladinho. Bate a palminha. Meu, meu. Meu. Então... Se o cliente gostou, é meu. Vai meu. E do... Guimarães. Ô, ratinho. Aquela hora deu pra ver que não era o Roberto Carlos, que era o Beto Ora. Porque eu imito melhor o Roberto Carlos. É verdade. Esqueci. Eu sou imitador oficial do Roberto Carlos. Então imita o Roberto Carlos. Vai. Imita. Atenção. Atenção. Oficial. Todo mundo que é em silêncio, que ele vai imitar. É o maior imitador do Roberto Carlos. Mas autorizado pelo próprio Roberto Carlos. Muito bom. Vai lá. Vai. É até... É até engolir o rio. Olha, ô Leandro. Sabe que a minha tia, ela anda com aquele andador. Ela desenrolou, bateu. Quando jogou de ladinho, ela não levantou mais. Até sim. Lola Melnick. Lola, você dança funk, Lola? Glória! Vai lá, Lola. Glória! Vai lá, Lola. Vai lá, Lola. Vai lá, Lola. Ela dança funk. Ô, ratinho. Eu não sou danço funk, como eu adoro jogar de ladinho, tá? Opa, vai lá. Vai ali. Vai ali. Vai ali. Vai ali. Atenção, câmera. Câmara. Vai, Lola. Vou explicar pra você como é que... Arrepenta, Lola. Como é que você trabalha. Sai pra lá ver, vai. Vai, some daqui. Como é que é teu nome? Arrepenta, Lola. Marcelo, passa depois lá que eu vou ter que ser uma coisa. Pera. Vem cá. Atenção, quem tá lá em cima hoje é o... Hã? Diego! Oi, ratinho. Tem música funk aí? Tem. Atenção. Pera aí. Pera aí. Você vai dançar funk aqui. Ué. Quer tirar o vestido? Eu não, eu não. Eu não sei dançar. Eu tenho problema de joelho. Eu não sei. Vai lá. Eu vou arrumar uma menina pra dançar com você. Vai você, vai. Vai lá, gordura. Vai lá. Dança. Atenção. Quero ver agora, hein? Vamos ver se ela sabe dançar funk. Agora vai. Vamos. Diego! Toca aí, Capri. Não se mexa sozinho. Põe. Pedindo na lança. Uma folga posturinha. Relíquia. Não tem. Tu manda na mané. Uma lança na purinha. Não pensei muito estilosinho. Acompanho o jeito da dança. Nesse, a gente disse. Ha, ha. Olha a coreografia. O que é isso? O que é isso aqui? Sai Chantas. O cara do chato! O cara do chato! Se ele ouviu pra ele. Depois disso ainda tem que falar? Então tá, eu já falei que eu gosto de jogar de ladinho, mas é assim Tipo, tem gente que vem de dança e sabe, eles tem que continuar na dança, amor E acho que é seu caso, tá? E eu acho super legal a sua ideia do MC, mas a gente tem que aperfeiçoar Só que eu vou te dar a minça pra te apoiar Décio Pitini, 10 ou 10 Eu queria chamar a atenção aí dos telespectadores, o auditório participou ativamente Mas chamar a atenção dos telespectadores, porque foi a primeira vez na televisão brasileira Que eu vi a dança de um funk reumatoide, foi a primeira vez Então isso é uma novidade, é uma primeira edição Pra você, vamos fazer o seguinte, eu dou 10 e a gente não briga Tá bom, um abraço, obrigado, Leandro Andrévi, vai lá Muito bom, muito bom